Senhora, você sabe que brasileiro adora uma fila, né? Sem dúvida. Só que agora não tem mais fila. Não, o BCP falou, acabou a fila de espera. Quer dizer, você que precisa de um telefone digital, não tem cartinha, perdeu o prazo, não fez a inscrição, gente, vem pra cá, compra o aparelho digital aqui na Challenger, a BCP vai estar habilitando pra você sem problema nenhum. E o que é melhor, ela vai te dividir a habilitação em três vezes, sem juros. E o aparelho você vai dividir em quantas vezes? Em quatro vezes, tá? Mesmo sem a fila, o pessoal, porque brasileiro adora uma fila, né? Agora não tem mais fila. Você acha que o pessoal vai continuar comprando ainda? Sem dúvida nenhuma, agora é a hora de você comprar, não tem fila? Vem pra cá, com esse precinho, vai fazer fila aqui. Nokia 2160 digital. Exato, 385 reais ou 4 de 106. Uma mais três? Exatamente. Você tem também o Nokia 6120, que é o pequenininho. Exato. E aqui a gente vai mostrar o Startup, esse é o 6 e... 6 e meio, Motorola pra linha análoga, né? Tá. Tem aí o seguro contra roubo de brinde por um ano, a vista 565 ou 4 de 155. Tem outros planos pra pagar? Tem, eu ia até sete vezes. Paulo, se você não tiver entrada pra agora, entra em contato com a gente, você dá pra 30 dias, 10 dias, 20 dias, aqui o cliente manda. E tem aparelho com linha também. Tem aparelho com linha Telesp também pra você que precisa ter um meio de contato fora de São Paulo, que não é o caso da BCP. De segunda a sexta, às 8h às 8h. Sábado, das 9h30 às 17h30. E domingo, do meio-dia, até as 17h30. Exato. Nesse final de semana. Nesse final de semana. Boa Ló F Green, 1690 Vila Mariana, o telefone é? 5720577. Acabou a fila de espera. Vem.